Olá extraordinários, como é que estão vocês? Vou responder aqui um comentário que deixou no YouTube Ó, no meu canal do YouTube, um seguidor meu Cara, como eu tô, velho Canal no YouTube e um seguidor mandou uma pergunta pra mim Motorista extraordinário Aff, Maria, eu vou responder com todo carinho Ele falou assim, olha Eu vi o seu vídeo e gostei muito daquele vídeo, você viu o último que eu fiz agora E falou a respeito de emprego Eu estou há 10 dias na empresa E eu tô sendo criticado com meus colegas de trabalho Pelo simples fato de fazer o certo Perfeito Olha só, irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você Quando você entra no emprego e você é contratado Pode ser recepcionista, vendedor, motorista, o que for Sempre você vai entrar com a bola cheia O que é a bola cheia? Uma expectativa gigante Que agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai dar tudo certo Liga logo pra mãe, pra mulher, pra namorar, aqui deu certo Fica lá em cima Só que quando você entra nessa empresa Existe parasita Existe pessoas com a bola murcha Que eles tentam murchar a sua bola Porque pra eles não é interessante Ter uma pessoa lá Exercendo O que foi restritamente passado pra ele E eles aqui fingindo que está trabalhando Isso chama a atenção dos encarregados Dos seus patrões Quem não empregou Que você está saindo da zona de conforto Que você está trabalhando Isso quer dizer que você tem mais chance de carreira Na empresa do que eles Qual é a função dele? É te puxar pra baixo E ficar o tempo todo criticando o que? A empresa Pra que consiga colocar na sua cabeça Que você tem que cumprir horário E fazer o seu trabalho defasado Igual a eles Por enquanto ele não te puxar Ele não sossega Mas uma mente extraordinária Não deixa isso acontecer Quando você está no seu emprego Primeiro passo Nunca faça O que foi restritamente passado pra você Como assim? Vamos supor que eu sou um recepcionista Estou trabalhando ali Um cliente vai e derrama uma água Ou um café Ou um chá no chão Eu vou esperar o pessoal da limpeza chegar Pra fazer aquela limpeza? Não Eu pego o pano de chão Levanto da minha cadeira Pego o pano de chão E faço esse trabalho Isso vai diminuir alguma coisa como profissional? Não Como pessoa também? Não Como homem? Não Então você Que está em uma empresa Que exerce o que foi restritamente passado pra você Você vai ser mais um desempregado aqui no Brasil Porque Se você está trabalhando em uma função E você não pode pegar um copo em cima da mesa Porque não é da sua alçada Você vai ser mais um desempregado Na sua cidade E outra coisa Que quando você está fazendo o seu trabalho O que foi realmente passado pra você E você faz com excelência Sabe quem te elogia? Os seus próprios colegas Que chamam você de puxa-saco E quando ele chama você de puxa-saco Ele quer dizer assim Você é um baita de um profissional Eu queria ser igual a você E não consigo Por isso o nome de puxa-saco Então Hoje no mundo competitivo No mercado de trabalho Como no mundo atual Vence o melhor Não mais feio Mais bonito Mais mago Mais gordo Não Você tem que exercer O seu trabalho A sua função E fazer com excelência Não importa a sua função O importante é o que você escolheu pra você Mas aqui ninguém me valoriza Problema seu Você que escolheu Mas eu faço tudo Pobre Maceu Você é um eterno injustiçado Só você faz E ninguém vê Se você quiser Que alguém veja o seu trabalho Primeiro se olha no espelho Quem é ouve e o seu trabalho O meu tempo